E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E gente, é oficial, nós temos o primeiro reforço aí do ano e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, a gente vai reagir junto aí sobre esse jogador que acabou de chegar no Palmeiras, o Danilo Barbosa. Belezinha? Então não vai embora do vídeo. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores. Além disso, também você pode acompanhar em tempo real o resultado do jogo que você quiser. E também o OneFootball está transmitindo a Bundesliga e o Campeonato Francês ao vivo e de graça. Você não vai ficar de fora dessa, né? Baixe o OneFootball agora mesmo aí no seu celular, tem pra Android e tem pra iOS. Vou deixar o link aqui embaixo. Belezinha? Então já que você chegou até aqui, por favor deixa o like que é muito importante, o vídeo acaba sendo recomendado para outros palmeirenses. Também se inscreva aqui no canal, tô vendo o que você tá assistindo aí, não é inscrito, hein? Tô de olho. Ativa o sino de notificação também, que eu tô sempre trazendo informações do Palmeiras aqui pra vocês. Inclusive semana passada eu falei que o Palmeiras iria fazer a contratação desse jogador e quem não perde nenhum vídeo aqui no canal deve se lembrar, né? Eu falei que era um pedido do Abel e que poderia surgir novidades aí durante essa semana. O anúncio oficial poderia sair e pode sair ainda hoje ou amanhã, tá gente? Ele já se encontra aqui no Palmeiras, no centro de treinamento do Palmeiras. Vou deixar a fotozinha pra vocês verem ele com a máscara do Palmeiras e tudo mais. Ele vai passar por exames e também pra assinar o contratozinho, né? Não sei que na hora que ele pegar a caneta ele vira as costas e saia correndo. Mas até então ele já é jogador do Palmeiras. E eu queria reagir aqui com vocês aos lances. A torcida já está criticando essa contratação porque o Palmeiras não precisa mais de volante, blá blá blá. Mas será que não é porque tem jogador do Palmeiras saindo aí? Eu vou explicar tudo no final. Eu quero assistir e reagir aqui com vocês e no final a gente faz as considerações e eu falo mais algumas coisinhas aí importantes. Belezinha? Então vou dar play aqui no vídeo. Vou dando os créditos ao Santos Filmes que fez aí, que pegou esses lances, né? Eu peguei um bem curtinho, gente, de dois minutinhos. Eu já tinha visto um maior aí. Mas eu acho que esse daqui dá pra gente ter uma ideia do jogador que vai vestir a camisa do Palmeiras. Então vou dar play aqui pra gente acompanhar juntos. Ah, vocês vão ver ele aqui, ó. Muito com a camisa da seleção brasileira, tá? Pra quem não sabe, ele passou por todas as categorias de base da seleção. Inclusive tem até jogo aqui que ele tá com a faixa de capitão. A gente vai falando algumas características dele aqui. Que eu percebi, né? Ele é um jogador que lembra muito o Pierre. Eu sei que tem gente que não gosta muito do Pierre, mas o Pierre era um bom ladrãozinho de bola. Ele sabe fazer gols pelo menos, né, gente? O Pierre roubava muitas bolas, né? E ele é esse tipo de jogador. Tem outras características também importantes que eu percebi desse jogador. Que também não é só volante, tá? Ele tem a função também, ele faz a função também de zagueiro. Duas funções aí. Ele tem um bom passo em profundidade, tá? Tem bom passo, passo longo, né? A gente fala dessa característica no Felipe Melo. Vocês vão ver aqui, essa parte aqui, ó. Ele dá um passo bem longo, tá vendo? Bem certinho. E também consegue achar espaço entre os jogadores. Isso é muito bom. A outra característica dele que eu percebi, talvez vocês não vão conseguir ter tanta ideia nesse vídeo. Mas no vídeo que eu assisti aí de oito minutos, deu pra ver bastante. Um golzinho de cabeça aqui. Ele é um jogador, gente, que sofre muitas faltas. Por que que ele sofre muitas faltas? Porque ele protege bem a bola, ele consegue sair da marcação. E aí o jogador vê que tá perdendo, né? Acaba fazendo a falta. Ele tá na trave aqui. Acaba fazendo a falta nele. Que isso é muito bom pro Palmeiras. Né? Um jogador com essa qualidade. Ele protege muito bem a bola e rouba aqui, como eu falei, né? Vocês viram nesse lance aqui. Que lembra muito o Piel. E sabe fazer gols, hein? Pelo que eu tô vendo. Ele não é a melhor... A melhor característica dele não é fazer gols, tá gente? Não vai esperando que vai vir um goleador aqui pro Palmeiras. Não, não é isso. Mas, pra um volante, um zagueiro, eu acho que tá ok. Acho que tá acabando aqui. Gente, não liga não que o cachorro aqui hoje tá impossível. Já é a terceira tentativa, tá? Que eu estou gravando aqui. Bom, finalizei. Pra quem quiser ver mais dele aí. Depois vocês dão uma olhadinha. Tem outros... Tem outros vídeos dele... Se vocês quiserem ter uma análise melhor aí. Mas eu sei que vocês vão falar... Ah, mas DVD é... Né? DVD é... Até o Borja, até o Davidson joga. Eu quero ver realmente com a camisa do Palmeiras. Eu sei. Vocês já estão reclamando, dizendo... Nossa, mas o Palmeiras não precisava de mais um volante. Mas o Abel mesmo falou, gente, que ele está aqui para suprir a venda do Emerson Santos. Então ele vem pra substituir o Emerson Santos, tá? Não pra ser um reforço. Não vai ser... Nós não estamos aqui contratando um craque. Eu acho que pelo jeito... Pela forma com que foi a contratação, por empréstimo. O Palmeiras não precisa desembolsar grana. Não vai desembolsar 80 milhões igual era pelo Borré. Eu acho que está ok. Além de que tenha a possibilidade de sair alguns jogadores aqui da base. Eu até acho que é um ponto aí que o Palmeiras investiu nesse jogador. Pode estar saindo um Danilo. Pode estar saindo um Gabriel Menino. Um Patrick de Paula. Então o Palmeiras já está pensando. É um jogador que chega... Não pra ser titular, a gente sabe, né, gente? Como eu estou falando, a gente não está contratando um craque. Mas o jogador que chega pra buscar o seu espaço. E quem sabe um jogador que a torcida está criticando venha aqui e surpreenda. Vocês criticaram o Gomes, né? Eu lembro quando ele foi contratado. Ninguém queria saber do Gomes. E aí o Gomes hoje é o nosso melhor zagueiro. Então quem sabe de mansinho aí ele chega. Inclusive... Como eu falei, é um pedido do Abel. O Abel já treinou esse jogador quando o mesmo treinava o Braga. Ele era o jogador do Braga. Ele já passou pelo Benfica. E ele vem aí do Nice da França, né? Então é isso. Vamos aguardar pra ver como ele vai se portar aí com a camisa do Palmeiras. Sem estresse, torcida. O Palmeiras vai continuar indo no mercado buscar outros jogadores. Que pra mim o Palmeiras tem necessidade de outras posições, né? É lógico que não era necessidade de um volante. Mas o Palmeiras sabe. E o Abel sabe o que ele precisa. E se o Abel precisava de um jogador desse, que faz duas funções. De zagueiro e de volante. Então o Abel sabia no que estava pensando quando foi aí pedido esse jogador aqui pro Palmeiras. Então eu quero saber a sua opinião. Deu pra ter uma ideia aí desse jogador que está vindo? Você gostou? Pela forma que foi a negociação. Vocês acham que tá ok? Eu quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. E avante. Palestra e boa sorte pro jogador. E aí E aí Obrigado.